Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês duas notícias Uma envolvendo o Caialzinho e a outra notícia envolvendo o Natan Mas antes de oi o assunto, eu gostaria de falar pra vocês do meu parceiro Rafa Hitch Ele que lançou um CD nessa nova onda do Piseiro Como vocês sabem aí, o Piseiro está em alta Ele lançou um EP com três músicas e está disponível lá no aplicativo do sua música O EP dele está super top, três músicas de qualidade muito boa Por isso que eu resolvi mostrar aqui pra vocês, como vocês sabem, nosso canal trabalha com a verdade E se eu estou falando que as músicas dele é muito boa, é porque é boa mesmo Então eu vou deixar o link aqui na descrição do aplicativo do sua música Pra você ir lá e baixar essas três músicas, porque vale muito a pena Eu só vou deixar um trechinho aqui da música dele pra vocês ficarem assim naquela cegueira Ir lá no aplicativo e baixar Então vamos ver um trechinho aí da música do nosso parceiro Rafa Hitch Pois é rapaziada, eu vou deixar aqui na descrição, como eu falei pra vocês anteriormente O link do aplicativo do sua música pra você ir lá e dar aquela velha baixada E também vou deixar o link na descrição do canal dele pra você ir lá E se inscrever também e deixar aquele velho like Pois é, como eu falei pra vocês, hoje nós vamos falar sobre Caiozinho Ferraz e Natan Caiozinho Ferraz usou suas redes sociais, mais precisamente seu Instagram Para avisar que vai dar uma pequena pausa na sua carreira E só vai lançar algumas músicas que ele lançou na sua live, cara Então vamos ver E aí gente Como é que tá vocês Tô refrescando minha cabeça Só tô passando aqui agora pra deixar vocês Cientes que tá tudo bem Muita gente pergunta Quando eu sumo todo mundo fica preocupado aí Fica falando Que isso e aquilo Mas eu tô bem, gente Só tô refrescando minha cabeça Tem horas que a gente não quer tacar a cara no celular Tem horas que a gente não quer tá fazendo nada Só quer descansar a cabeça É tanta coisa que tá acontecendo hoje em dia Tanta coisa Que a gente para pra pensar A gente E tanta coisa errada acontecendo Tanta injustiça Tanta tristeza Mas fazer o que, né gente Muita gente pensa que A vida Que todo mundo é fácil, né Fica dizendo Ah, minha vida é difícil Mas a desota é fácil Mas ninguém sabe O que aquela pessoa fez Pra tá onde tá hoje Mas é isso aí, gente Também não vou tá me lamentando aqui Contando meus problemas Ninguém Até porque eu não dei satisfação A ninguém de meus problemas Minha obrigação aqui É passar coisas boas Na verdade Por isso mesmo Eu tô dando tempinho Pra refrescar a cabeça Recarregar as energias Tenho certeza que Deus tá Tá comigo sempre E eu tenho certeza No IP no dia da live Vou lançar essas músicas Ainda não sei a data Produção O ano me passou Mas vocês vão acompanhando aí E vocês vão ver O lançamento das músicas Eu espero que vocês gostem As únicas músicas Só vou lançar esse projeto Esse ano E Quem sabe lá na frente Depende Porque a gente não sabe Do dia da manhã Próximo ano A gente lança mais outro Pra vocês Tá bom? Então obrigado Por todo o carinho Obrigado Por todas as mensagens E é isso aí, gente Tá bom? Deus abençoe Pois é, rapaziada Como vocês viram aí Caiozinho falando Que vai dar uma pausa Na sua carreira E só vai voltar O ano que vem Uma grande pena aí Caiozinho Que é um cara muito humilde Super gente boa Um cara que eu admiro bastante Pela humildade que ele tem E ele merece fazer Muito sucesso E se essa pausa Que ele vai dar Fazer bem pra sua cabeça Fazer bem pra sua vida em si Ele tem que dar Porque assim, rapaziada Trabalho demais Acaba que prejudica muito Ainda mais Esse trabalho de cantor Que trabalha muito com a mente E às vezes Acaba fazendo muito mal Então assim, Caiozinho Se essa for a sua vontade Cara, faça mesmo Porque faz super bem Aproveita essa pandemia Onde não está fazendo show E dá aquela velha descansada Na sua cabeça Pra você voltar mais firme Do que nunca E voltar aí Com várias músicas Fazendo inúmeros sucessos E a outra notícia Que eu resolvi mostrar aqui Pra vocês É sobre Natanzinho Natan que vem Cada dia mais Crescendo aí Com a sua carreira O cara tá estourado E assim, rapaziada Na minha concepção É um dos cantores Assim, do momento Que ele tá subindo assim Devagarzinho Degral por degrau E daqui uns dias Esse cara vai vir aí De nível nacional Ele usou suas redes sociais Como eu falei Para falar do seu novo DVD Que ele está lançando aí Com participações De grandes cantores Como Matheus e Cauã Vamos ver aí Esse vídeo Que ele deixou lá Nos seus stories Apareci, né Nosso DVD foi ontem E tava bastante cansado Eu tirei o dia Pra descansar, né Mas já tô saindo aqui De casa Pra fazer uma coisa E já mostro pra vocês Porque O DVD foi ontem Mas não podemos parar não Os projetos não A gente continua 24 horas Não pode parar E tô passando aqui Pra agradecer Todo mundo Sério Todo mundo Que fez parte Do nosso DVD Desse projeto Que tá lindo demais Vocês não tem noção O quanto tá lindo É Passando Matheus e Cauã DJ Ives A música Com você eu sei Como vocês viram Uma música do DJ Muito foda também Com o DJ E várias outras músicas Que Meu Deus Aguardem Aquele expectativa imensa Pra esse DVD Porque Tudo que eu faço É com amor E tenho certeza Que como outros trabalhos Foram o trabalho Da minha vida Continuando Assim como outros trabalhos Foram o trabalho Da minha vida Esse também vai ser Meu divisor de água Tenho certeza Então Gente É muito especial Pra mim É um sonho É estar sendo realizado Porque meu primeiro DVD Então isso vai ficar No meu coração Vai ficar no coração De vocês E tudo que eu faço É com o maior carinho Pra vocês Estudo pra vocês Então espero que vocês Curtam bastante Obrigado a todos os envolvidos De verdade A cada um Que estava lá Todos os meus músicos Os meninos Desde que me maquiaram Que me vestiram Aos câmeras A minha equipe vibe Tudo Obrigado Se eu fosse estar todo mundo aqui É muita gente Então Eu fico Com o negócio aqui Enquanto eu não agradecer Não me sinto bem não Então obrigado A todo mundo De verdade Por fazer parte desse sonho E é isso Gente Feliz de verdade Pois é rapaziada Como vocês viram Ele falou no seu novo DVD Que vai ter a participação De Matheus e Cauã DJ Ives Entre outros E assim Natanzinho Eu fiz a história dele Caso você não ouviu Vou deixar no final Desse vídeo Pra você dar aquela velha conferida E vou deixar o link Também aqui em cima No card Pra você clicar E dar aquela assistida Porque tá muito top Bom gente Muito obrigado Por que você nos assistiu Até aqui Eu espero vocês No próximo Tamo junto Tchau